Galerinha, eu sou o pai André Luiz. Galerinha, a minha religião é a religião do branco. É a religião do amor, da fraternidade e da união. Minha religião veio pra somar e multiplicar. E só existe a minha religião porque irmãos nossos que vieram escravizados para esse lugar, que sofreram chicoteadas, todo tipo de humilhação, conseguiu preservar no seu coração a maior raiz que nós temos, que são os nossos orixás e as nossas entidades. Nós não invadimos templos religiosos, muito menos usamos de termos a Bíblia para ofender os nossos outros irmãos de outra religião. Não quebramos imagens, não invadimos igrejas, não apredejamos e botamos fogos em templos religiosos de outras dominações religiosas. Somos perseguidos 24 horas na rua, em casa, nos nossos templos e em todo lugar. Perseguem a nossa religião em todo lugar e em todo momento. Nossa religião incomoda o povinho que prega o amor. Enquanto eles saem de porta em porta, fazem seus escândalos e suas patifarias pregando o amor, nós ficamos quietinhos dentro dos nossos barracões, louvando e cultivando os nossos orixás. Nossa religião veio para somar e multiplicar, jamais se dividir. Enquanto eles se dividem, eles se multiplicam, como eles dizem, nossa religião se une, se soma e cada vez junto iremos lutar contra o preconceito religioso, porque nós temos o mesmo direito de liberdade religiosa que todos têm. Estamos aqui num trabalho forte de liberdade. Você pode observar aqui, ó. Isso aqui era tudo imagens de demônios que estavam atormentando uma família. Com um martelo. Isso aqui não é berço na casa de ninguém, ó. Se achar, se você de fato acredita que uma galinha preta na porta da sua casa, com um litro de cachaça e uma farofa de banana, tem o poder de trazer desistruição na sua casa, na sua vida, você não conhece a força do Cristo ressuscitado. Olha aqui, meus amigos, o capeta-cheque está aqui, ó. Taca fogo em tudo. Quebra tudo, quebra tudo. Paga a vela pelo sangue de Jesus, porra. Ou de Jesus Cristo. Primeiramente é Jesus, porra. Porque quando você vai bater cabeça aí na casinha do cachorro, você bate primeiramente e pede licença a Jesus. Tô mentindo, cara? Avisa aí, ó. Nesses endemoniados de Itaboraí. O tempo da bagunça espiritual acabou, meu filho. A igreja está na rua. A igreja está de pé. A igreja está de... Sai daí, assassina. Pomba, gira, assassina. Tá amarrado. Deram os mares pra Iemanjá. Deram as matas-vísseis pra Oxóssi. Deram as cachoeiras pra Obaluaê. Jeová tá lá em cima dizendo não dei nada pra ninguém. Não tem medo, seu demônio. O seu marido que tá me ofendendo, olha só. Aqui, ó. Eu sou espírita. Tô com meus negócios aqui no braço, aqui, ó. Da Umbanda. Você tinha dado 18 palavras comigo. Lucim, vai ter a festa do Preto Velho. Fui lá no meu grupo de jovens, chamei 20 jovens. Vamos dar um B.O. na festa do capeta ali? Eu subi em cima desse lado do Preto Velho, eu arranquei o gato.